Olá, meus queridos! Hoje é dia 3 de setembro e é uma alegria estar aqui, mais um dia, dedicando esses minutos para esse vídeo, para esta oração, colocando nossas vidas e o nosso coração no colo de Maria, nos colocando no colo dela como filhos amados, como filhos queridos de Nossa Senhora e fazendo esta caminhada, esta jornada com ela, com José, com Jesus no ventre dela, de nove meses. É muito bom ter você aí do outro lado e que nós sejamos perseverantes até o fim. Iniciamos o dia 3 de setembro, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos a presença do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Tenho, diante dos olhos, todos os seus preceitos e não me desvio de suas leis. Segunda Samuel 22, 23 Quando José me procurou, dizendo que assumiria a responsabilidade de ser o Pai adotivo de Jesus, eu fiquei preocupada que esse episódio pudesse mudar negativamente sua vida. Meu receio era que ele tivesse dito sim, por ter pena de mim e da criança. Além disso, meu grande receio era a infelicidade de José. Como sabemos, não existe coisa pior do que termos de fazer algo que não seja do nosso gosto. Mas o tempo foi me mostrando que Jesus também está enchendo de alegria a vida de José. Ele está feliz, faz planos, pensa no futuro. Meu coração se alegra vendo o entusiasmo e a felicidade de José. Reflexão As pessoas que vivem à sua volta estão felizes? Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça agora o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.